Música Salve galerinha do meu agrado Bora iniciar mais um vídeo para o canal Bocão GFM 001 Falou, hoje vamos estar aí de rolé no carrão do K10 Que é meu pai Também é um que ele roda Patinete, deu um probleminha no motor aí Vocês vão estar vendo aí nos vídeos Infelizmente faz parte do show Mas ainda bem que Antes dela realmente dar problema A gente abriu o cabeçal do motor Que o anel tinha quebrado Aí foi só sucesso Ainda foi bem O carrão está no grau aí Para andar no estilo Mostra na traseira A bandeirona está esticada Falou galerinha Hora da continuidade do meu dia aí 4 horas da manhã agora O couro vai comer Se Deus quiser ir, ele quer Compromisso dado Vai ser realizado até o final do dia Falou, turmada do meu agrado Para quem não conhece minha rede social Está postando no cantinho aqui No Instagram Dá um corre lá Mais que isso Dos vídeos que vocês veem Durante o dia aí O dia a dia aí Tudo que a gente grava Aparece lá E aqui no vídeo Aqui a gente faz o vídeo do YouTube Falou galerinha Então é isso aí Bora botar de prolonga aí De abençoado aí Para todo mundo aí Tamo junto Tchau 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 Bora capa 10 Bota aí Bota aí na sua patinetinha Na droga Vai estar aqui Ei pai Já que você é meu inscrito no canal Bota pra maciar sua bicicletinha Não vou mentir não Se liga Se liga Ainda cocota Quem vai é o skate Aí pai Aproveita e dá seu like aí Meu colega E adeus E adeus Tô bem Nascatinha de capa Ai rapaziada Tá mais de prolonga Paramos num posto aqui agora Bateu uma boiazinha Calma Vai poeirando todinho Fincando o pé No carrinho de capa 10 Marcial Botou Pneuzão Aí botou tudo Michelin Tirou os godias 20 mil quilômetros O caminhão estourou Três pneus godias Tô ficando é doido Bomba pura Não sei como é que vem Pneu godia de fábrica Não nos caminhões Olha lá O carro de parra Carro de parrinha Timba Bora galerinha Tamo na penúltima entrega Aqui agora 5h40 da tarde Em busca da última entrega Agora Depois tem que retocar o pretinho Os 330 Ele tem o suspiro Lá baixo Ali Qualquer tantinho de poeira Que pega O trem levanta o poeirão Surge o caminhão todo Fechando isso aí O pai já não passa um pretinho Já não cuida É Mas se ela não se apresenta E a próxima É 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 Fala de drownas, o Leon e me survived All my life, I was so blind I see that I'm in, in All my life, I was so blind I see that I'm in, in, in All my life, I was so blind All my life, I was so blind All my life, I was so blind É pai, aproveita e dá o seu like aí Tchau, tchau É de breques, botou pegada Subindo É de breques, botou pegada É de levar o skate É um laser aí no baú Ficurando vento Mandar dessa toada aqui Eu vou te contar o trem Carregado, ninguém segura Tá preso ainda quando tá amaciado Lá, ninguém segura Lá, ninguém segura Ruma, minha espaçada Lá, ninguém segura Lá, ninguém segura Agora pega Esquece não hein, capa 10 Dá seu likezinho aí no vídeo Hehehe Completando a água do carote Pra não esquentar o cabeçote Chegamos aí no posto da venda Onde é a loja do FM Completando os tanques, o carote Mais um dia finalizado aí Com a graça de Deus O pretinho ainda tá mais ou menos Completou já, chato Obrigado, senhor A tampa tá aqui Fechou Vamos lá acertar Corretinho pra bater nos pneus Ótuaia cega O ex-capa dos vídeos É isso aí então né galerinha Ajeitar, virar a câmera aqui Pra tá finalizando mais um vídeo aí Na graça de Deus O cowboy tá ali abastecendo a pampa também É bom tá pegado É isso aí sim hein boizão Cara de morto você tá hein boizão Certeza Cansou Olha rapaziada Correia seca dando grau Nas rodeiras aí Pra nós chegar nos tias Dentro da cidade Agora é oito e meia da noite Nós acordei Hoje era três e meia da manhã Acordei não Nem cheguei a dormir de novo Correi atrás dos objetivos Aí Aqui mesmo nós tava Era quatro horas da manhã Tem que saber Chegando oito e meia Até chegar em casa Lá da caminhão Chegar em casa Nós dez e cansetada Nos trinta Falei que eu vou fazer isso Lá dentro da bodega Deixei a caminhoneta aqui Pra nós fazer a entrega Pros caras do lavador ali Dar o grau no carro Na pampa Beleza galerinha Então é isso aí Finalizar mais um vídeo Aí pro canal Espero que tenha gostado Tá feito com muito carinho Não esqueça de dar seu like Se inscrever no canal Curtir e compartilhar Com os amigos Olha a garcinha Falou? Agradecido aí Todo mundo aí O próximo vídeo Depois desse aí Vai ser mostrando aí O motor da patinete desmontado Que a gente costuma trabalhar nela Mas como ela Deu problema no cabeçal Do motor ali Quebrou os anel Aí já aproveitei Fiz o motor dela todinha Partindo desses trens Aí essa semana Não deu pra estar aí nela Né? Mas assim Agora vamos botar Pra maciar o motor de novo Né? Falou galerinha Então é isso aí Curte, compartilha Dá seu likezinho Ativa o sininho Falou galerinha Então é isso aí Quem aí Não tem seguro de caminhão Aí aqui embaixo Aqui na descrição do vídeo Temos aí a Proteauto Associação aí Top Aí através do meu link Mas tem que ser através do meu link Que tá aqui na descrição do vídeo Tem um super desconto Vale a pena conferir Falou galera Então é isso aí Até o próximo vídeo Timba Rrrr Tchau.